Galera, é o seguinte, não sei se você sabe ou não, mas em breve eu vou sortear gratuitamente, mano, uma moto ou 20 mil reais em dinheiro na sua conta. E como que faz pra você participar? É só você ir lá no meu Instagram, mano, que é arroba DiegoFaustino68 e na última foto que eu postei, que tá postada lá, que é uma foto minha em cima de uma moto, lê as regras na descrição da foto, mas lê com atenção pra você não ser sorteado e de repente você não ganhar, entendeu? Porque você rouba uma coisinha. É muito simplesinho, mano, você vai gastar tipo um minuto pra participar e você pode concorrer de graça a uma moto ou 20 mil reais em dinheiro na sua conta. Demorou? Rapaziada! Não dá, né? Dá, mano. E aí, fala mesmo, minha rapaziada, eu sou o Faustino, moleque. A gente já viu que a gente tá começando o vídeo aqui, ó, blusinha nova. Tava disponível na minha loja, mas, mano, eu soltei, não durou dois dias o estoque, nem dessa, nem da vermelha, nem da camuflada, tá com a Carlita aqui, ó. Mano, não durou dois dias o estoque, foi tudo. Vou mandar fazer mais, então, você que quer comprar uma blusa, mano, olha que blusa nervosa, tio. Olha isso. Você que quer comprar uma blusa do meu canal, uma blusa minha, me segue no Instagram, porque, mano, quando sai eu já solto lá e o bagulho já acaba rapidão, tá ligado? Mano, você já deve conhecer essa oficina aqui, tô aqui no Paulinho Superbike, mano, porque, não sei se vocês se lembram, mas nos vídeos passados a gente fez meio que um log na rua com a minha CB1000, tá? Eu turbinei a minha CB1000, pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora nesse canal. Aqui, ó, essa aqui é a minha CB1000 Turbo. Mano, 100% feita por mim e acertada pelo Paulinho Superbike, mano, foi uma parceria minha com ele, que possibilitou essa moto, isso, quebra, rodar do jeito que ela tá rodando, tá ligado? Só que, assim, a gente fez a moto e a gente desenvolveu muito pouco ela, porque a gente fez alguns mapas e aí já colocamos pra rodar e já fizemos uns vídeos, uns testes e tal e agora a gente precisa vir fazendo aquele acertinho fino, mano. Eu fiz um último vídeo pra vocês aí, dando um rolê na rua, prestando atenção em sonda, pressão de turbo, pressão de combustível e tudo mais, pra gente poder, tipo, ter um parâmetro de como a gente vai acertar ela, tá ligado? E aí, hoje, a gente veio aqui no Paulinho, ele tá até ali gravando, mano, ó, pro canal dele, tá fazendo um MT-zono aqui, ó. E aí, tiozinho! E aí, tio! Você tá me gravando, eu tô te gravando. Você veio fazer aqui? É, o que que você acha? Dá trabalho pra você, né? Deixa eu terminar a MT aqui. Vai, 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 vai. Fazendo a MT-zono que ele tá fazendo aí, ó. Eu tô tentando fazer igual a você, velho, mas é difícil o negócio. Por quê? Grave, mexe uma mão só? É o bichão mesmo, hein, velho, aí você grave e trabalha. Eu já desenvolvi duas mãos numa só, por favor. Pode fazer assim. Aê, pronto. Então, rapaz, é isso aí, mano. Vamos esperar o Paulinho sair com a MT lá do dinamômetro. Vamos colocar a CB. Vamos passar um outro mapa pra gente... Mano, o que a gente precisa fazer aqui nela é basicamente alisar a baixa dela, que ela tá bem gorda. Acho mais engraçado, mano. Eu falo que ela tá bem gorda, porque já ficou meio que tipo um meme saindo do meu canal. Os caras já comentam, eu falo que não vai falar que o Paulinho tá gorda, que não sei que ela tá gorda. Tudo tá gorda aqui, tá ligado? E a gente tem que dar uma alisada na baixa dela, mano. Porque vocês se lembram que a gente vem acelerando na fase aspirada. Aí quando ela vai começar a pegar a fase turbo, ela dá aquela embolada, e daí ela abre de uma vez. Então a gente quer tentar dar uma alisadinha nisso aí pra ficar melhor pra gravar, pra andar, pra tudo, tá ligado? Porque tipo, mano... Não tá aquele bagulho lisinho pra você andar aí Dá pra melhorar pra caramba, entendeu? Então vamos só esperar o bolinho acabar ali E mostrar os gráficos dele Resultado da reprogramação que ele fez E a gente já desenrola o vídeo aí Fuxou rapazes? Você quebrou de novo Tudo você quebra, né? Meu amor Fuxou rapazes Fuxou rapazes Fuxou rapazes Fuxou rapazes Aê moleque Acabou de subir a braba Do dinamômetro Fala aí Só perde pra H2 só A bicha é braba Eu queria andar na H2, Paulinho Quando? Quero data Fala data Fala data Fala data Tem uma aí, Paulinho Tem? Tem? Mandar Vou mandar É assim que consegue as coisas Dada, não quero data Não, não, vou arrumar pra você dar um rolê Não é lugar, né, mano Pra mandar, né Se não tiver rolê de H2 Põe lá no Instagram do Paulinho Aquele dia que eu te liguei lá O dono da moto falou Chama o Faustino pra dar um rolê Fudei, desencontrando Ah, não deu certo Aí foi o dono que falou Não, eu quero que o Faustino anda Olha que moral, meu irmão Você tá doido É aquela que é a bola formogada? Não, a outra A outra que é Isso aí, mano Vamos utilizar essa motinha aqui A gente deixa lá redondinha Mano, a gente tem que pintar essa motinha Coisa pra caralho Pra fazer nela, viu, velho Essa é a verdade Tio, mas aí Fala aí Montamos e não deu dor de cabeça Nenhuma, velho Montamos e rodou, né Vamos pra caralho E nos off das câmeras aí Tá acelerando pra porra Minha neguinha Vai te ama, viu, filho Vai dar com carinho, né, mano Obrigado Agora, a primeira puxada, rapaziada É só pra aí que a gente dá uma Cubada no mapa E a sonda de novo, tá ligado Aí depois que a gente vai gravar o mapa E a sonda de novo E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que eu vou botar no álcool. Amém. Está secando. Ela vai, aí na hora que entra a pressão de turbo, ela baixa. Ela vai, aí na hora que entra a pressão de turbo. rapaziada não dá né falei que tinha cara lá eu fui para um assunto para um e ela começou a ficar então que será que é o regulador corre isso e assim é um diafragma eu acho que antes a gente trocar deixa eu ficar para a parada conseguindo galera olha só quando eu cheguei aqui eu comentei com o paulinho que por duas situações duas vezes a minha moto enquanto estava andando com ela acelerando assim ela ela parou a moto morreu com aí que aconteceu quando ela morreu a pressão de combustível ela caiu tipo pra zero tá ligado ou seja como se alguma coisa não tivesse mais segurando a pressão só que aí passa um pouquinho você deixa a moto ligado um pouquinho liga de novo ela volta a pressão então assim o regulador é uma parada sua mecânica que o que me leva a pensar que se é o regulador ele não iria voltar a funcionar mas a gente não sabe não sei dizer tá ligado eu cheguei com paulinho e falei paulinho aconteceu isso e isso e aquilo paulinho falou assim vamos colocar a moto no dina e aí e falei tio é um bagulho que nunca tinha acontecido mandou do do nome do combustível ficar assim cara mas é assim é característica de bomba ruim por exemplo é uma nossa aspirada não sei a moto aspirada certo ela começou falhar eu coloco o manômetro para fazer teste exatamente isso que acontece com uma não é quando a bomba tá ele fica doidão assim aqui no caso tem um regulador de pressão será que não é ele só que na moto também existe um regulador de pressão uma moto aspirada é interno quando o regulador de pressão dá pau faz exatamente a mesma coisa mesma coisa de quando a bomba tá ruim e aqui no caso nosso regulador de pressão galera a gente a gente eliminou e tá só esse aqui ó tá só esse aqui de fora entendeu assim é duas coisas para trocar irmão é é a bomba e o regulador de pressão começar pela bomba é bom para o regulador cara eu acho que você tem uma bomba aí não para hoje não para hoje eu tenho bem 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 bom de ronda tem ainda moda do tiso dá para tirar tirar com tanque tudo por aqui não tem que desmontar montar porque a meta de baixo é diferente tem a moda do tiso e desmonta a moda do tiso e usa bom para testar mais fácil é porque daí se se com outro então que você falou aí é verdade ela esfria volta a funcionar então é então isso que me levou a pensar que você é bom porque é um problema ele é eletrônico né elétrico essa bomba faltina ela é para trabalhar com três barman entendeu está quase cinco né quase cinco a taxa para aquecer da versão na provavelmente vai ser bom tipo assim essa tinha tinha que fazer estudar para por uma bomba não tudo bem mas eu falo assim você quer dizer o seguinte então a gente colocar a moto do tiso ea moto ficar redonda é porque a bomba é mais bom mas vamos supor se a gente colocasse uma bomba nova e andasse por um tempo e zoar de novo e zoar de novo né ela está trabalhando aí drakin de um cacete não sei onde que a bomba é bom barro ruim eu acho que é muita potência é agora é sete horas da noite galera não tem o que nós fazemos o bolinho a gente tava fazendo mt ele parou para fazer a cb mil aqui então mano deu b.o.a vim fazer outro mapa deu b.o.a na moto e o b.o.a feio mano não sei se vocês viram aí não na hora que eu volto um pouquinho o vídeo aí até coloco para você de repente eu fiquei dando zoom aqui o tempo inteiro para vocês verem mais ou menos aqui assim ó que o manual de pressão de combustível ele tá louco mano ele ficava batendo tipo assim entre o seis e pouco e o três é na hora que ela vinha que ela subia que ela secava ela secava para quatro três a sonda subia para mais de um o Paulinho tirava a mão para não derreter tá ligado ia derreter mano então é isso não tem muito que fazer não se você quiser te ajuda a gente troca tira bomba troca isso aí é fácil o maior problema disso tudo na verdade rapaz é você conseguir marcar um horário com o Paulinho tá ligado o cara tá foda velho esse YouTube aí tá acabando o caminho do carro o cara ó é é que é vídeo não dá uma olhada aqui é trampo mano olha o tanto de mundo que que eles estão fazendo é vídeo é trampo é graças a Deus né não é você tem que ligar o Paulinho para marcar um horário para você conseguir ligar para ele entendeu Paulinho pode ligar posso ligar 6 da tarde deixa eu ver aqui sei não pode 6 da tarde estou liberado mas é 15 minutos só de conversa né a bicha tá assim velho graças a Deus graças a Deus tio ó vamos resolver esse véu aí é isso aí galera não é nada de bicha de cabeça mas parte do acerto do motor turbo tá sendo um desenvolvimento né então a gente já tá percebendo que a bomba original da CB1000 mas meu que eu fiquei de cara com essa moto que rodou feliz tá rodando e tá que vai na gasolininha não dá problema liga pá pum vai que vai todo mundo que anda e pressiona meu aproveita vê se é bomba mesmo se for bom ou tio vamos trocar essa bomba aí vamos ter uma bomba disso 7 bar né rola que faz sobrar a pressão é fazer ela trabalhar que aí ela tá trabalhando desgotado ó se você tá assistindo aí você manja de moto já fez alguma coisa dessa aí sabe de uma bomba que dê pra gente usar deixa nos comentários aí pra gente rapaziada falou meu testa essa bomba aqui essa bomba aqui acho que vai dar não pode ser uma bomba muito grande né se for uma bomba muito grande externa a gente vai ter que dar um jeito de colocar ela em algum lugar aqui ah tinha que ser uma bomba que coubesse no copo né no copo né mas acho que vai ser difícil será que acha? não vamos procurar mano deixa pra gente aí uma opinião essa bezona aqui é de vocês também a gente fez inteira ela no canal pra vocês aí e a gente precisa dar opinião de vocês também o Murilo trocou da H2 interna interna ah deve ter então da CBR né mais forte não mesma coisa assim todas as motos é um padrão velho todas as motos trabalham com 3 bar é padrão padrãozinho aí quando o trubo vai trabalhar um pouco mais é exatamente vai subir o diferencial mas olha a moto do jeito que fez aí Faustino de afinar pra mais de um uma moto aspirada a bomba é 3 se ela cair pra 2 bar já faz isso já faz isso já faz isso já vai pressurizando em quase um pouco de pressão exatamente rapaziada fica assim então mano tentamos fazer aqui mas vamos desenrolar vou ver com o Paulinho no dia que ele estiver liberado vou pesquisar a bomba também ó muita gente tá perguntando de vídeo do meio quilo mano vídeo do meio quilo não tá saindo porque eu pedi o câmbio vai demorar uns 20 dias pra chegar aí entendeu então a gente tá fazendo outras coisas no canal e é isso aí rapazes espero que vocês estejam curtindo tamo junto de verdade até o próximo vídeo falo pra vocês ah não esquece mano ó segue o Paulinho no canal dele e o instagram dele também tamo junto tá bom tchau